A história de um assaltante que apanhou pra caramba, né? Se repete no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas nós não aconselhamos, nós, eu e a Eli, todo o grupo meio, nós não aconselhamos a você, cidadão. Ele quase foi linchado, né, Kils? É, quase foi linchado, porque o linchamento, de fato, é quando se chega à morte, né? Sim. Então, na verdade, ele foi espancado, quase o linchamento, como disse a minha querida Eli Lopes. O certo é que cidadão, chama a polícia, por mais que a revolta seja... Meu Deus, eles estão batendo de pau nele, Kils. É, usaram pedaços de madeira. Olha aí, esse rapaz... Senhor Jesus, olha isso. Aí você diz assim, rapaz, você tá defendendo o bandido? Não. Não tô defendendo o bandido. Ah, entrega pra polícia, né? Entrega pra polícia. E aí a polícia faz a parte dela. O cara deve estar dizendo aqui, é um lixo humano. Pode até ser. Mas, assim, o que eu tô preocupado, Eli, é o cidadão, que passa de cidadão pra ser o quê? Homicida. Um criminoso. Então, é isso que nós não queremos. Eu compreendo perfeitamente e concordo com o seu lado, mas a gente tem que reconhecer que esse comportamento aí dos moradores é cansaço. Cansaço, por quê? De tanto injustiça, de tanto ser roubado, aí ele não é preso ou vai preso e é solto. E você acaba naquele impulso de fazer justiça com as próprias mãos, que é o que a gente não recomenda. Mas, todo mundo aí é humano, tem suas falhas e é isso que a maioria da população sente, infelizmente, né? É verdade. A impotência acaba se transformando em violência. É verdade. O cidadão tá aí, olha, e aí a revolta é muito grande, porque ninguém quer perder o seu bem, né? Seja o celular, seja a bolsa, seja o dinheiro, seja uma bicicleta, seja uma moto, seja um carro. Ninguém quer perder, porque, como bem você tá falando, já compra com 12, 36 parcelas. É dificuldade. Mas você paga uma moto com 48 parcelas de 500 reais. Vem uma pessoa e simplesmente leva? E vem um cara desse aí. Segura não. E comete um assalto e leva sua moto. E você fica só com o boleto. Aí é brincadeira um negócio desse. Agora, é claro, a minha preocupação é, a gente sabe da revolta do cidadão aí, quebrando pau aí, atacando esse criminoso, esse assaltante. Agora, a minha preocupação é com o cidadão. É com você. Pra você fazer uma atitude como essa, você também tem que entender que tem que sustentar. Depois não adianta chorar, porque quem filmou aí, quem tá filmando, e se a polícia for atrás do fato, sabe que vocês cometeram um crime. É, quem tá filmando e quem tá batendo foram coniventes. A gente entende que a revolta é grande, que a pessoa não se conforma com a injustiça. Não se conforma, ele já deve ter sido preso. É umas 500 vezes. Pois é. Aí fica de... As 500 vezes. A gente tenta até se controlar. Ele toma café com bolo, é lá na audiência de custódia, bate um papo com o advogado, com o juiz, e sai. Os caras amarraram ele aí com cordas, os pés e as mãos. É, infelizmente, nós, enquanto cidadãos, não podemos fazer o papel que não prevê o código, não é, Kius? O nosso código, ele não prevê que ninguém sofra, mesmo na prisão, porque tem a questão dos direitos humanos, e também não permite prisão perpétua e nem pena de morte. E a gente não pode fazer de conta que é o código, né, já que nem ele prevê tudo isso, a gente não pode fazer. Mas eu entendo a ação dos moradores, porque realmente dá muita raiva, viu? É verdade. Ver que o cidadão volta várias vezes e comete o mesmo crime e não acontece nada com ele. É verdade, você vê aí a ação. E eu quero saber qual é a sua opinião, porque a sua opinião é a que vale. Você que está em casa, você no trânsito, nós queremos saber a sua opinião. O que você acha dessa atitude, desse criminoso que assalta, da população que espanca, desse rapaz que foi espancado, aí quase chega ao linchamento. E aí o meu amigo foi taca, taca, taca com pedaço de madeira. Esse caso aconteceu na Vila Irmã Dulce, Zona Sul de Terezina. Como diz a história, né, Kius? Taca pra 10, ele pegou sozinho, né? Taca pra 10, ele pegou só. Então ele comeu essa galinha sozinho aí. 21, 07, 30, 03, hein? 21, 07, 30, 03. E ainda nessa linha, ali, um menor, hein? Um menino de 12 anos. Imagina você. Olha isso.